Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 26ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. E temos para aprovação a ata da 25ª Reunião Público Ordinária. Indávio dos diretores, tem alguma observação? Eu teria uma observação tanto da 25ª como da 24ª. Na 24ª, o processo 48500-005742-201340, ele, quando foi deliberado, que trata o recurso da C3E, faltou incluir um outro número de processo, apenas, só para a gente adicionar o número de processo, que é o 48500-005870-20393. É só isso que faltou, certo? Ficou, na hora de inscrever, ficou faltando ele. E na reunião passada, dia 12, o processo 48500-0031-59-2015-66, e outros, que trata da outorga de usinas fotovoltaicas, na verdade, o que foi alterado foi a potência das usinas, que estava uma potência mais detalhada. E o valor não é valor quebrado, sim, é valor inteiro. Então, eu vou ler o dispositivo aqui, como é que ficou, para ficar mais claro. Então, pelo exposto e do que consta dos processos, vou ter leu os números deles, 48500-0031-59-2015-66, 644-2013-77, 1741-15-98, 1689-2015-70, 1693-2015-38, voto pela emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas que visam a outorgar a Sum Premier Rio Reenergias Renováveis alteração para a exploração das usinas fotovoltaicas Miracemas 1 a 7, Sol Maior 1, Sol Maior 3, Sol Maior 4, Sol Maior 5, sob o regime de produção independente de energia, com potência instalada de 10.000 kW, e potência alíquida de 10.000 kW para a usina Miracema 1 e 2. A potência instalada de 20.000 kW e potência alíquida de 20.000 kW para a Miracema 3, 4 e 5. E com potência instalada de 30.000 kW e potência alíquida de 30.000 kW para a Miracema 6 e 7. E com potência instalada de 5.000 kW e potência alíquida também de 5.000 kW para a Sol Maior 1 e 3, e com potência instalada de 10.000 kW e potência líquida 10.000 kW para só maior 4 e com potência instalada de 15.000 kW também de potência líquida para só maior 5 bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito e estabelecer em 80% o percentual de redução a ser aplicado na TUS e na TUS referente a comercialização das usinas fotovoltaicas inserindo tanto na sua produção quanto no seu consumo enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW a vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa aplicável nos 10 primeiros anos de operação na central geradora caso a operação comercial ocorra até 31 de dezembro de 2017 nos termos da resolução normativa 77 de 2004 transcorrido os 10 primeiros anos esse percentual de redução passará a corresponder a 50% era essa a alteração que teremos a fazer então feita as duas retificações que é uma questão só de forma como esclareceu o doutor jurosa e certamente os atos já sairão com essas retificações aqui feita no na ata de reunião aí solicita então o secretário que então feitas as retificações aprovada então as atas a anterior retificada e a do da reunião do dia 25 a 25ª reunião melhor dizendo também aprovada com essa retificação agora sim solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chamo os itens do bloco e já chamou os itens do bloco